Olá, bem-vindo a esse novo Café com Dauro. Hoje tem um novo convidado especial, que é o Marcos César Ferreira, também muito conhecido como MCF. Eu brinco que ele tem quatro nomes, Marcos César Ferreira e MCF, então o Marcos é um pesquisador profundo de ramatiz, acredito que um dos pesquisadores mais aplicados, mais dedicados ao show de ramatiz do Brasil. Ele já nasceu e cresceu nesse meio espírita, espiritualista, dentro dessa atmosfera de ramatiz. Começou há, sei lá, 14 anos. Amigos, eu o conheci recentemente, então eu não sei muito, não sei muitos detalhes do que falar dele, mas nós sentimos muita afinidade um pelo outro, já podemos dizer que somos amigos. A gente já sente aquela coisa de já nos conhecíamos dentro da egrégora de ramatiz, é uma afinidade que acontece entre gente que está dentro da atmosfera do universalismo. e o Marcos é um desses caras, que tem a mediunidade muito fluente, muita projeção astral lucida, então ele faz pesquisa extrafísica das colônias, todas coligadas à egrégora de ramatiz, ele está escrevendo sobre isso, ele está para lançar um livro agora em breve, eu nem sei o nome, né, e ele está para lançar um site, um portal sobre ramatiz, com toda linha do tempo, com toda história de ramatiz e das obras contemporâneas dele, e também com a vida mais longínqua, anterior de ramatiz, que ele teve acesso mediúnico e fora do povo. Eu estou curioso para ver esse negócio aqui, então eu pedi para o Marcos fazer um vídeo para mim, ele vai falar durante 30 minutos para vocês, eu vou postar o vídeo aqui, e ele vai falar sobre ramatiz, né, reencarnação de ramatiz, ramatiz em plano mental, e eu espero que vocês apreciem. Olá, tudo bom? Eu me chamo Marcos César, ou como alguns conhecem, como MCF, já há algum tempo nestas redes virtuais e de estudos também, né, sobre o universalismo, espiritualidade, e tudo aquilo que nos desperta a alma. Eu achei bastante interessante um assunto que novamente retornou, e de vez em quando retorna em algumas fases, e para mim é muito natural esse tema, apesar de ser polêmico sobre ramatiz, sobre a volta dele à sua reencarnação, ou se ele ainda estaria preparado, ou estaria preparado para retornar, e tantos outros temas relacionados aos médiuns que estariam recebendo ou não, ou se poderiam receber ou não, as psicografias, ou as influências desta grande entidade espiritual, que vem nos trazendo tantos ensinamentos. Um assunto desse é muito difícil falar em poucos minutos, mas vou tentar representar ou refletir o tema para aqueles que têm uma certa simpatia com a mesma formação de escola, do pensamento muito mais ligado à teosofia em si, e não somente pela doutrina espírita, que também tem certas limitações em linguagens, e que outras obras estão colaborando, não para que seja acima da doutrina, não é esse o nosso contexto do assunto, mas a evolução humana nos proporciona novas linguagens, novas compreensões e interpretações sobre diversos assuntos em que naquela época não era muito suscetível, ou melhor, com a linguagem correta para ser mais popular nesse tipo de assunto. E temos aí vários exemplos sobre a alma humana, o perispírito propriamente, temas relacionados aos chakras ou centros de força, no ocidente se falava muito centros de força, quando se falava chakras era uma polêmica também, e hoje parece que está um pouco mais natural esses tipos de temas, principalmente quando se fala sobre cristos, planetários, sistemas. Muito bem. Primeira coisa sobre o aspecto de Ramatiz, já no momento que ele estava entre nós há muito tempo atrás, particularmente no contexto do século X, percebia-se uma grande evolução daquela entidade, entidade esta já com uma capacidade gigantesca relacionada à sua espiritualidade, porque era uma alma antiga, oriunda de outros mundos até, vindo a participar desde o tempo do final de Lemúria, Atlântida e outras civilizações, com a grande oportunidade de despertamento da a própria humanidade. Imaginemos nós, Ramatiz, dentre tantas encarnações que possibilitaram a evolução da nossa civilização, não somente ele, porque quando nós falamos desta entidade, precisamos entender a grande, a quantidade de entidades simpáticas que desenvolveram a própria civilização humana. Espíritos grupos, muitos ligados à ciência, à matemática, e isso se percebe muito na evolução da Arábia, principalmente da Índia ou da Indochina, e muitos outros países ou continentes responsáveis por evoluções, não somente sociais, mas filosóficos, relacionadas ao direito, você vai ver desde a Grécia e tantos outros países que sempre tem um desenvolvimento sobre uma cadeira, e você vai perceber muitas dessas entidades que não são segregadas, mas elas estão unidas em grande comunhão para o desenvolvimento da própria humanidade. Estou fazendo esse entróito para perceber sobre a ascensão de uma entidade espiritual, que é muito difícil, quem somos nós para poder definir tudo? Mas para percebermos a grandeza dessa alma, em que, para mim, que é muito fácil entender, no contexto da compreensão que ele estaria já no plano mental. Para entendermos essas coisas, a gente precisa ter um pouquinho mais de base relacionada a outras obras, não somente nas obras que nós conhecemos, que são muito populares, seja pela própria doutrina espírita, e até mesmo pela própria teosofia, ainda que eu tenha maior sensibilidade de compreender pelo universo de informações que Blavatsky e tantos outros nos proporcionaram compreender entre esferas desta matéria. precisamos compreender que nós estamos em uma plena evolução maravilhosa na ciência, que nos dá a visão, até, hoje em dia, mais natural, até sobre dimensões. O que nós chamamos de mecânica quântica, imaginemos nós, em que a nossa própria ciência, hoje, adentrando neste assunto, consegue conceber outros universos, outras dimensões. No universo, nós chamamos de multiversos, já é a possibilidade de evoluções diferentes do que nós conhecemos, ou do que nós entendemos. E se nós projetarmos isso para o conhecimento da evolução do Espírito, ou das camadas, ou das esferas espirituais, que são também diferentes em outros mundos. Meu Deus, quanta coisa para aprender. Eu me lembro muitas vezes, e aí é uma revelação, do meu contato com um grande amigo que eu tive, Antônio Plínio, da Sociedade Espírita Ramatiz, o fundador da Sociedade Espírita Ramatiz. Eu era muito criança, ou melhor, eu comecei desde criança lá, e na minha juventude, pré-adolescência para a juventude, eu já, com espírito ramatiziano no coração, numa dessas conversas, no momento de um projeto que ele me deu para fazer, tinha um site, e que pudesse ali representar, naquele tempo, que era o momento do final da década de 90, onde eu iniciava os primeiros movimentos de ramatiz em sites, como um dos pioneiros nessa área. E muitos grupos utilizaram os meus serviços na época, sem ainda entender muito de códigos de internet, mas ali eu projetei todo o meu amor, no esforço, para poder projetar essas informações do conhecimento ramatiziano para o mundo inteiro. para tirar as viagens de maionese também, e um pouco da informação que se tinha sobre o universalismo. Um desses projetos que ele me passou foi de tentar representar no site, que era da Ramatiz, há muito tempo atrás, que foi o primeiro site, algumas lâminas de livros sobre clarevidência, e daquilo que ele entendia e que ele estudava sobre planos espirituais, principalmente relacionados aos planos mentais e acima. Há também sobre assuntos sobre a aura. Eu me lembro de um desses assuntos, que estes livros ainda estão comigo até hoje, e um destes, que é muito conhecido, de um teosofista maçônico até, este está em espanhol, que é uma das primeiras edições, que foi entregue para mim, por Antônio Plínio, onde ele falava sobre o plano mental para mim, de que Ramatiz estaria já no seu plano mental, e que não era à toa que utilizava os médias ou intermediários, como assim foi a Tanagildo, para que a mensagem pudesse ser intermediada. É muito interessante neste assunto. E eu lembro de uma lâmina muito bacana, uma é esta aqui, que aqui representa os estágios evolutivos, tanto do mundo físico, o mundo astral, e o plano mental. E neste plano mental, onde tem também o seu plano atômico, e ainda não espiritual, estaria já Ramatiz. Pela sua evolução, o fato, que até o impediria, entre aspas, de reencarnar num momento como este, ou no próximo, ou daqui a algum século, não sei, ou alguns séculos, vamos dizer assim, por nenhum tipo de motivo, para um contexto só. e nisso estou falando que, apesar de ele ter a liberdade reencarnatória, ele viria apenas por motivos muito planetários, e não num contexto, numa sociedade ainda engatinhando, em que quase não se entende sobre espiritualidade, uma vivência plena de espiritualidade. porque a regeneração, ou o mundo que está em regeneração, ou o mundo regenerador, vai demorar algum tempo para que nós possamos materializar nos nossos corações, os nossos sentimentos relacionados à real liberdade do espírito, ou conhecimento espiritual pleno, e que nos possibilita uma felicidade plena. Que lembramos nós, lembramos, vamos lembrar. Estamos ainda no estágio de expiações e provas. Ok. Vamos iniciar a regeneração? Algum tempo. Mas os mesmos mundos em regeneração, o mal totalmente não saiu. A diferença é que, em nosso mundo, o mal domina. Na regeneração, ou os mundos que estão sendo regenerados, ainda existe o mal. Porém, o bem começa a dominar. Somente depois de muito tempo, é que se tem as grandes estratégias, para que se possa ter, ou perceber, os mundos mais felizes, editosos, com planejamentos maiores. Mas onde você quer chegar? Eu quero chegar a que seria um grande desperdício energético, uma reconstrução, ainda que seja um pouco fácil para o plano superior, uma reconstrução dos seus corpos perispirituais, ou do seu corpo perispiritual. Desculpe. Para poder lembrar um pouquinho mais das imagens antigas, lembra da cebola? As camadas da cebola. Cada camada dessa é um perispírito. Mas como assim, Marcos? Interpretava a cebola nos corpos espirituais também? Lembra da física quântica? Da teoria? Eu posso dizer de que não há somente uma morte de um perispírito, mas pode-se ter segunda, terceira, quarta, quinta morte do perispírito, conforme o mundo onde ele estiver, ou da dimensão onde ele estiver, nesta grande evolução, desse espírito que é eterno. É uma compreensão um pouco diferente, difícil ainda de compreensão. Mas vamos lembrar, para entendermos desse corpo mental, rapidamente, onde estaria Jorra Matiz, no entendimento que a gente consegue conceber de que podemos projetar nesta imagem, imagem, que foi dita lá no tempo do André Luiz, em nosso lar. Lembram da passagem que ele adormer-se e que precisa sair do seu perispírito para chegar até a sua mãe, que estaria numa outra dimensão, essa dimensão já era o campo mental. Mas não é porque desaparece o perispírito naquele contexto, é que na hora que sai do perispírito, você precisa de um corpo muito mais sutil do que o perispírito, que seria um outro perispírito, mas no campo mental. e assim sucessivamente, até uma nova morte. Mas naquele momento, no contexto, era apenas o perispírito mais material de André Luiz, que, naquele tempo, e naquele momento, precisou fazer a sua viagem até chegar à dimensão que pudesse perceber a sua mãe. Mas existem também as mortes, que o desaparecimento do perispírito, para não fugir muito do tema. Ora, se falamos de desaparecimento, porque desapareceu, não está mais contido, mas precisa de algo que possam ver, e criar um invólucro nesse espírito, nesta centelha divina, nesta chispa que precisa de ter ainda um corpo sutilizado. Ramatiz está no mundo mental, neste corpo mental. sim. E é este aspecto que é o mais importante. Para não se perder o tempo do descenso vibratório, para voltar com o corpo físico, material, algumas pessoas pensam até que a Terra se transformará plenamente num mundo de quarta dimensão, assim, no estalo. E que estaríamos tão felizes? Não é assim. A natureza não dá saltos. Precisamos ter uma reflexão sobre isso, um pouco mais de paciência. Nós não estamos acusando e nem dizendo ao contrário dos sentimentos ou do coração de outros. Estamos tentando colaborar. Eu também não detenho todo o conhecimento e nem a minha intenção de querer que aceite esta informação apenas desejoso. Vou desejando fazer a parte de repassar uma informação que eu acho bastante interessante e bem polêmica. Eu me lembro muitas vezes também, voltando a André Luiz, que ele dizia o seguinte, conforme ensina André Luiz no livro da Evolução em Dois Mundos, eu me lembro e me recordo que ele dizia que o corpo físico em nossa dimensão vibratória é moldado pelo chamado corpo espiritual, que é o traje da outra dimensão. sendo este o corpo espiritual moldado pelo corpo mental. Corpo mental. Ora, alguns informam que temos o espírito, a mente, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico. O corpo mental é um voltório sutil do espírito, conforme explicado no livro dos espíritos. Sim, o espírito não possui forma determinada, porque ela é uma chama, uma centeira de luz. E eu fico imaginando estes espíritos mais avançados em que o seu perispírito está muito mais utilizado. Vamos lembrar destas camadas? Eu acho muito interessante, porque aqui, neste livro, a gente fala dos planos da natureza. Sete planos. O primeiro seria o físico, em todas as condições do atômico, subatômico, super etérico, gaseoso, líquido e sólido, que seria o corpo denso, isso na primeira camada, que é o plano físico. E aí seguiria para o segundo, que seria o astral, o plano dos sentimentos, dos desejos, ou melhor, onde estaria mais os aspectos materiais do nosso próprio perispírito, no contexto Terra, do planeta Terra, que seria o atômico, o corpo astral. aí daí o terceiro, que é o plano mental, o perispírito, muito mais utilizado nas esferas mentais. E ali se diz, uma divisão entre Arupa e Rupa, não vou dar muitos detalhes, mas vocês podem procurar isso no livro, que seria o mundo atômico, ali estaria a sede da inteligência, do corpo causal e do corpo mental, as partes dessa tríade, e assim vai subindo, o corpo búdico, o nirvânico, o paranirvânico, e o maha paranirvânico, de onde vem a centelha divina, onde não necessitaria ter nem sequer o próprio perispírito, porque seria já a própria manifestação da centelha e não há forma. Não é à toa que quando há um impacto no nosso perispírito, podemos até deixá-la disforme, é o que se fala classicamente dos espíritos ovoides, porque principalmente deformou esse perispírito. E este perispírito, também quanto mais se evolui, mais se utiliza-se os mundos mais evoluídos, criando projeções mais rarefeitas, ou atomicamente, dizendo. Então, para nós, espiritualistas, ligados a essa escola em entendimento da evolução humana e da evolução do espírito, entendemos que Ramatiz não perderia o tempo nem sequer para reencarnar neste momento no contexto humano. seria uma perda de tempo gigantesca utilizar tanto conhecimento para apenas alguns privilegiados naquele momento. Se total capacidade dos espíritos superiores de se manifestar em tantos outros, tantos outros, não é só ele. há uma infinita manifestação de espíritos com a possibilidade de nos ajudar sem um desgaste cronológico desnecessário. não vou entrar nem nos detalhes relacionados ao descenso vibratório de Jesus, como o Ercílio falou, que nós entendemos, eu e alguns outros amigos entendemos, até que para o processo de descenso vibratório no contexto novamente do corpo astral, ele é muito rápido, ele é muito rápido para entidades muito superiores. e isso só acontece para projetos e mudanças planetárias muito intensas, de mudanças gigantescas como está acontecendo agora, no planeta de espações e provas para a regeneração. Nosso mestre Jesus precisou ter um descenso que eu acredito eu, mais dos mil anos, talvez, como se diz na literatura ramatizista, mais pelo projeto do sideral, na programação sideral, enquanto espíritos tão superiores, conseguiriam, talvez, por muito mais tempo, conseguiu fazer com Jesus talvez descesse mais rápido num determinado período para a recriação dos seus corpos astrais, enquanto o planejamento total, eu acredito eu, que foi todo esse período. E voltando a ramatiz, seria também um grande desperdício, porém, ele utilizou neste momento de mudanças planetárias em que ele faz parte talvez um projeto em um tempo muito maior de inspiração espiritual para os seus médicos. Essas manifestações de ramatiz até modificaram, porque não é nosso contexto aqui tentar explicar coisas que não podem ser explicadas em poucos minutos, eu peço desculpa. Mas eu gostaria de lembrar que ramatiz hoje em dia tem uma característica bem diferente. Não pensem vocês que ele aparece como se fosse deturbante. Para alguns ainda necessitam, porque o cérebro, nosso cérebro humano precisa se conectar com alguma codificação para nos fazer sentir a presença dele. Mas os espíritos que já estão em evolução praticamente não têm essa mesma forma. eles se alteram e colocam a forma que desejarem para aquele momento. Espíritos superiores têm características e formas diferentes, um cheiro diferente, cores diferentes. Ainda que a sua forma possam ser semelhantes por causa da sua evolução e da sua forma, eles têm uma manifestação sui generis que somente alguém muito, muito, muito educado na sua clara evidência e seus sentimentos consegue perceber que faz parte realmente daquele espírito. Ramatiz se apresenta muitas vezes com simbolismos e um dos grandes simbolismos dele é a Esmeralda. Eu lembro de um outro livro muito bacana que é esse chamado A Vida Fora da Matéria, Racionalismo Cristão, que ali ele mostra uma forma muito interessante que eram relacionadas aos seus médiums e seus próprios médiums um livro que era projetado para o que que acontecia no mundo astral projetando que mostra a forma dos espíritos superiores formas dos espíritos superiores opa vamos aqui ainda que eles não tenham a forma humana ainda que eles possam representar formas semelhantes eles têm características, cores, tons diferentes e representações e odores a Matisse se apresenta muito no odor canela em uma forma que se apresenta semelhante da Esmeralda estes são um dos umas figuras uma das figuras representativas a tal ponto que possamos perceber aonde ele se encontra nesse plano mental e finalmente mas fechando um pouco mais o tema para não fugir mais do assunto isso vai depende de um estudo de sensibilidade de abrir o coração se permitir esse novo conhecimento e eu tenho eu gosto de respeitar o direito de cada um mas precisa ter viajar nesse universo de escritores de novos médios também que estão chegando de conhecimentos antigos que só alteraram um pouco o nome que nos possibilita perceber que não existe apenas só o mundo material e espiritual existe outros tipos de camadas lembra da cebola outras camadas de outras dimensões para podermos falar um pouco desse assunto com mais coragem com mais e com o coração aberto eu lembro da passagem do livro dos espíritos que fala se o perispírito é sutil para vocês ele só falou isso mas muito grosseiro para nós olha só é sutil para vocês mas para nós ainda é muito mais grosseiro concepção do que é o grosseiro para eles de quantas outras sutilezas da espiritualidade está contido no grosseiro para eles no mundo onde eles estão e veja bem isso porque os espíritos responderam a Kardec ele era mais evoluído muito mais evoluído e habitavam regiões mais desenvolvidas no mundo espiritual deles nas quais a matéria está em outra composição vibracional é uma outra matéria ora lembra vamos lembrar da trindade universal trindade universal é a questão 27 do livro dos espíritos e ele dizia olha só Deus espírito matéria nós não estamos falando do mundo espiritual somente estamos falando do aspecto da evolução planos evolução logo o que chamamos de espiritual gente o que chamamos de espiritual é formado por matéria apenas em outra composição vibratória afinal não poderia ser um espírito ou Deus ó meu Deus mas como assim se você for no aspecto do estudo da trindade tudo isso é espiritual o espiritual está contido na matéria em diversos planos a dimensão do espírito em diversos planos espirituais e Deus então é incompreendido para nós para nós enquanto consciências físicas em verdade o que é muito importante é que existe um outro corpo mais sutil que formou pelo espírito e este mais sutil estaria já contido em matéria e chama-se corpo mental na época de Kardec e tantos outros autores ou outros tipos de filosofias pela dificuldade da linguagem se falou apenas do corpo que sobrevive à morte do físico hoje já conhecemos o plano mental em verdade já há informações de outros do pletérico tem o do pletérico que é mais o físico que sobrevive faz o corpo físico sobreviver o corpo mental superior o corpo mental inferior o búdico o ático o ático como é que eu lembro da tabelinha de novo os sete planos gente está na hora de a gente abrir um pouquinho mais a cabeça e percebemos o bom senso das coisas também se nós aqui na terra não perdemos o nosso tempo e criamos projetos projetamos desenhamos né e que a coisa mais difícil em qualquer profissão é conseguir finalizar um projeto porque você precisa desenhar tantas tantas matizes de problemas de riscos para você conseguir consolidar para ter vitória imagina no aspecto mundial e planetário de que você estaria retornando e este seu retorno para o mundo físico desgastasse tantas energias para recriar novas possibilidades da encarnação ainda que ele possa fazer e pode fazer em qualquer momento mas com certeza não seria agora estou botando dois assuntos juntos o retorno de Ramatiz e onde ele está que é o corpo mental que é um assunto que é ligado ao outro com certeza tá e uma outra coisa em relação a isso é importante já voltar massacrar esse assunto já que estamos aqui conversando né que o corpo físico utilizado pelo espírito nas esferas do universo espiritual utilizam vários perispíritos ou seja o perispírito é apenas um corpo utilizado pelo espírito entre muitos que ele tem entre muitas outras esferas mental é uma delas onde tal aspecto das primeiras projeções da inteligência né a intuição já estaria em outros planos tudo porque quem projeta tudo isso é o espírito e necessita diversos corpos isso está claro agora eu fico imaginando ainda Ramatiz apesar de toda essa evolução advindo desde os órbios siderais de sírios estagiando-se em Marte com outra composição perispiritual de um outro espírito vindo pra terra já fez um descenso porque foi convidado por Jesus Cristo ou Cristo ou Cristo não vamos dizer assim porque são duas coisas diferentes Jesus e Cristo é outra polêmica mas convidado pra poder também fazer uma alta aprimorar-se também conosco pra nos ajudar a evoluir utilizando um outro corpo perispiritual gente isso demora muito e a gente não pode mais perder o tempo enquanto estamos evoluindo agora e todos nós enquanto sensitivos médicos temos uma grande responsabilidade não somente na informação mas de trazer o conhecimento somos nós portarmos nesse plano material que precisamos intermediar e crescemos com isso e eles jamais nos deixarão mas nos deixarão sempre com a informação com o conhecimento e a melhor inspiração possível cada vez mais que formam mais abertas e sensíveis para isso tá bom? eu acho que não tem mais nenhum assunto né eu só finalizaria agora realmente de vez de que esse assunto foi comentado por André Luiz agora por Divaldo Franco já se fala sobre esse assunto né sobre o corpo espiritual a coisa já está muito recente e o corpo mental para deixar claro né é mais sutil do que o perispírito viu gente tá claro isso? envolve o espírito então ele forma o perispírito espírito corpo mental perispírito corpo físico com seu duplo etérico que dá vida ao corpo físico que vitaliza né é isso gente fique em paz eu agradeço muito a oportunidade de poder colaborar de alguma forma colocando o meu contexto em relação a isso faço parte de uma escola que tem esse tipo de pensamento tá mais ligado à teosofia também entendemos que que todos esses registros que se tem tanto de memórias também porque tem polêmica o perispírito é o que tem a memória tudo vem do espírito a gente projeta do espírito e vai descendo igual a casca da cebola tá e esse registro está no espírito que se manifesta pela mente corpo mental aí forma o perispírito gente é isso e Ramatia está nesse mundo no mundo mental e que nos possibilita perceber eles através também de símbolos ele não está aqui pegando a nossa mão psicografia não é ele que faz isso tá são outras entidades em nome dele presentes e protegendo nessa mesma escola acredito que o corpo mental ele se desenvolve muito desde o longo ao longo do tempo do reino animal tá conforme esse princípio espiritual ele vai se desenvolvendo se individualizando o corpo mental surge como resposta da mente para tanto ele precisa estar individualizado em animais complexos né acredito haver também o corpo mental tá isso também a teosofia mostra alguns gráficos mostrando aqui mineral, vegetal, ominal e vai crescendo isso tá aí vem aqui nas fases todas físico astral mental aqui embaixo mineral, vegetal ominal e esses gráficos vão aumentando tem as pontinhas que vão chegando tá e isso é muito importante então afinal de tudo tudo é uma questão de uma certa lógica e respeito para as outras pessoas mas enfim é um entendimento que pode ter nomes diversos e compreensões diversas para cada um de nós tá bom então fique em paz o meu respeito a todos e viva e viva a matiz nesse seu plano mental e que nos possibilita enquanto médio receber sua inspiração e jamais se limitar dizendo que jamais talvez teríamos excesso a seu amor a seu amor enchendo por todos nós em nome do Cristo muita paz a todos fiquem com Deus e agradeço a todos a paciência pedindo desculpas caso não tenha conseguido pelo menos consolidar algum assunto que possa despertar o coração porque eu ainda entendo que muito vale o conhecimento que desperte o coração nos trabalhos também sociais no despertamento do espírito com as belezas que se tem em tantos exemplos no mundo do que palavreados difíceis do que contextos ou conceitos isso não ajuda não é o que o Cristo deseja ele deseja que nós despertemos pelo amor mesmo que seja apenas uma linha e não importa quem assina não importa que se chamem Ramatiz o que importa é o quanto aquelas linhas fizeram você mudar para sempre a sua vida paz e Cristo até mais muito bem eu espero que vocês tenham assistido ao ao Marcos plenamente né porque ele falou um tempo um pouquinho mais longo exigiu um pouquinho mais de tempo e paciência eu espero que você tenha ouvido todo tenha gostado tenha apreciado e retorne aqui para ver outros convidados do nosso café com Dalton então espero que você curta compartilhe e aprecie o nosso trabalho um grande abraço do Dalton do Dalton do Dalton Amém. Amém.